Olha, dois motociclistas de 25 e 38 anos morreram num gravíssimo acidente hoje pela manhã na BR-476, né? Lá em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Uma câmara de segurança registrou o momento exato da batida. O corpo de bombeiros chegou na frente do SEAT. Nós chegamos, já havia uma vítima, um motociclista em óbito. Nós chegamos, começamos a trabalhar na outra vítima que ainda estava viva, doutora Daniela do SAMU, estava nos auxiliando. E nós estávamos tentando fazer com que a segunda vítima, muitíssimo grave, muitíssimo grave. Um trauma de tórax absurdo, uma fratura de traqueia, trauma de crânio. Uma pancada, realmente um acidente com grande dispersão de energia. Infelizmente, mais uma vez, tivemos dois motociclistas que perderam sua vida. A gente lamenta porque a gente sabe que hoje teremos mais duas famílias, mais duas pessoas que deixam a gente e duas famílias completamente tristes. E isso tudo em função da velocidade, a gente não insiste, eu não vou parar de falar. Eu vou continuar pedindo. Nós precisamos diminuir a velocidade com que as motocicletas trafegam. Dois jovens com menos de 40 anos perderam sua vida por conta da velocidade e da motocicleta. É uma tristeza. O SAMU, o SEAT, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas que está nos auxiliando aqui agora, nós trabalhamos para que as pessoas voltem para suas casas. Desculpem, a nossa única função é fazer as pessoas voltarem. Mas quando se perde duas vidas por causa de um pouco de falta de atenção, de um excesso de velocidade, aí a gente realmente começa a questionar até a medicina. A gente vai continuar tentando. Desculpem. Obrigado, doutor. Desculpa.